Olá a todas, todos e todes, sou Pedro Castelan, sou pernambucano, professor da educação básica no segmento do ensino médio e doutorando pela Universidade de São Paulo. Tenho barba e cabelo amarrado em coque e estou usando uma camisa verde escura. Pessoal, estou aqui para explicar de forma bem resumida como vocês poderão enviar seus materiais didáticos para o portal. Em vídeos anteriores, vocês conheceram o portal do Bicentenário, seus princípios, trilhas e núcleos temáticos. Agora, vamos colocar a mão na massa e conhecer os caminhos e documentos necessários para sua produção ser exposta no nosso portal. Vamos lá? Primeira coisa importante é lembrar a vocês que temos um documento contendo todas as políticas, diretrizes e protocolos para produção, curadoria e publicação de conteúdo no portal do Bicentenário. Aqui você também encontra todo o passo a passo e com muito mais detalhes do que vamos apresentar. Este é um documento consultivo para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir na hora do envio do material. Nele você encontra tópicos como submissão e avaliação do material, tipos de materiais, formatação de envio, diretrizes legais, direitos autorais e afins e o formulário de envio de materiais. Este último, um dos mais importantes documentos que trataremos em seguida. Aqui podemos ver imagens ilustrativas do formulário de envio que deverá ser encaminhado junto ao seu material. Isso é muito importante. Independente se o material está sendo enviado por grupos de pesquisa, núcleos temáticos ou até individualmente, o mesmo deve vir acompanhado deste formulário de envio. Este documento terá as principais informações sobre o seu material. Acompanhe comigo cada parte desse registro. Na primeira parte desse documento, você deverá preencher as informações pessoais. Pedimos aqui nome completo, endereço, e-mail para contato, número de celular e outras informações. A segunda parte desse documento pediremos informações como área de atuação e a área do conhecimento, instituição a qual faz parte, seja universidade, escola, movimento social ou grupo de pesquisa, por exemplo, e se o material enviado é de produção individual do grupo de pesquisa ou de núcleos temáticos. Chegamos aqui agora na terceira parte do formulário que pede as informações mais relevantes para a publicação do seu material. Vejamos. Pedimos o título, linha fina, autoria e mini currículo. Vamos falar de cada um deles. O título deve evidenciar a temática central abordada no material. A linha fina, uma pequena linha de texto que vem abaixo do título para destacar as principais informações do material didático e instigar a curiosidade do leitor sobre o assunto do mesmo. Funciona como um subtítulo. As autorias, o nome completo de cada um dos autores e autoras e o mini currículo dos mesmos, descrição que aparecerá na publicação. Aqui a gente pode ver uma gama variada de tipos de materiais da qual você pode enviar para o portal. Por exemplo, ambiente virtual de aprendizagem, artigos, resenhas, dicionários de conceito, palavras geradoras, e-books, hipertextos didáticos, paradidáticos, infográficos, linha do tempo, mapa conceitual, materiais audiovisuais. Também pode ser enviado planos de aula, projeto de ensino, projetos de educação patrimonial, relatos de experiência, HQs, percurso formativo online, jogos online, jogos offline, atividades interativas, hipertextos didáticos e outros. Importante ressaltar que essa lista está sempre desatualizada. E isso é uma coisa boa, pois cada material novo que chega no portal abrem-se novas possibilidades de tipos de materiais. Outras informações relevantes a serem preenchidas nesse documento são o resumo, as tags ou palavras-chave e a imagem do post. Vamos nelas. O resumo deve conter uma breve descrição do material, seus objetivos e outras informações como orientações para uso em espaço educativo, conceitos abordados e que embasaram a produção, processo de produção do material, público a que se destina e outras informações. As palavras-chave ou as tags são muito importantes. Você deve escolher até cinco palavras-chave que podem contribuir para a busca do seu material no portal. A escolha dessas palavras podem ser encontradas na listagem de tags ou sugeridas novas palavras para compor essa listagem. A imagem também é um recurso extremamente importante. Deve ser enviada em anexo e deve estar relacionada à temática abordada que será utilizada para criar o post do material no portal. Essa imagem deve vir acompanhada de descrição para pessoas com deficiência visual, fonte, ou seja, os seus créditos e uma legenda. Sugerimos sempre as imagens de domínio público ou de licença aberta. Gostaria de dar mais uma palavrinha sobre o resumo. Devemos lembrar que o portal do Bicentenário e seus materiais se destinam fundamentalmente às professoras e professores do ensino básico, seus alunos e alunas. Porém, nada impede de extrapolar esses grupos. Por isso, é muito importante apresentar nesse resumo todo tipo de informação que seja útil aos educadores e aos estudantes. Bem, pessoal, espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas em relação ao envio do seu material para o portal do Bicentenário. Lembrando que até a data de lançamento, dia 7 de setembro, o seu material junto ao formulário de envio deve ser encaminhado para o e-mail que aparece aqui na tela, materiais.portaldobicentenario.gmail.com. Depois de 7 de setembro, você terá acesso a esse formulário dentro do próprio site do portal na aba Participe. Nesse vídeo, contamos com a interpretação da Ingrid. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho